Bom dia, boa tarde, o que que tiver aí, qual foi a hora do dia, mas hoje a gente vai ter um bingo, um bingo latino-americano aí com representação de paizão, de paiseco, de tudo aí, ó, e eu já vou começar pra se enrolar, chamando aí os países, vou chamar o Brasil aí com o presidente Bolsonaro. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando, tá gravando, máscara, isso, olha. Boa tarde. Atenção com a saúde, agora vamos chamar aí os outros países, cadê Venezuela, que eu não sei, acho que... Olá! Oi, Helena, agora na Argentina, cadê, irmão? Buenos dias! Bom, mano, apareceu, ó, gente, fala mais de vocês. Agora Cuba, cadê, cadê Cuba, tá aí, Moscou, fiquei sabendo. Noite, noite, aí, vamos lá. Agora, ó, aqui eu não sei se tá focando, ó, pra focar, mas a gente vai começar aqui, ó, tá bom? Pra ver que não tá acontecendo nada. Vai, tá tudo justo. Vamos. Então, começando aqui agora, o primeiro, cadê? Pronto, primeira bolinha aqui, ó. Ataque a imprensa e a educação. Não tem, não. Eu tenho, eu tenho. Não tem, é, Brasil, boa, Brasil. Tem que acabar, tem que ir da veja, tem que acabar. Respeito! Isso, boa, agora vamos. Vamos pro segundo? Pra provar três vezes mais que eu não roubo, ó, na minha mão, pra todo mundo, ó. Vamos lá, vamos lá. Saiu a primeira bolinha aqui, ó. Olha aqui, presidente respeita a quarentena. Quem vai cumprir, quem vai marcar isso? Tem, a minha não tem. Cloroquina, cloroquina. Boa, todo mundo marcou, parabéns. Marcou toda, é máscara. Quem aqui tá de máscara? Cloroquina. Isso, vamos lá. Continuar, quero saber, já foi. Agora, ó, próximo. Mentiroso. Não tá saindo, eu vou pegar um aqui, ó. É isso. Governo que defende rico e miliciano. Não tem como defender todo mundo. Não tem como defender todo mundo. Então tem que governar pra alguém e defender alguém. Justo, é isso, é sinceridade. Nem sabe disso. Ó, agora vamos, ó, próximo vai ser aqui, ó. Ó, solidariedade internacional. Eu não entendi, você entendeu, Bolsonaro? Solidariedade. Não é solidariedade. Vocês estão falando que estão contra mim? Não, não. É, eu também acho que não tá valendo, não. Pra ser justo pra todo mundo, não entendi também essa, viu? Vou tirar e já tá marcado. Isso aqui é ser imparcial. Isso aí. O ladrão é ladrão. Muito emocionado. Que tiroso. Coloquei aqui de volta, ó. Agora, estraguei o meu bingo. Vai ser assim agora, ó. Porque não tá girando. Prepara, isso aqui vai vir quente, ó. Ó, ó. Vem. Agora, é... Tá vendo? Cadê? Queiroz? Cadê o queiroz? Onde? Cadê o queiroz? Cadê o queiroz? Fica com isso. O que que é isso, gente? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não, não, não. Não vou aceitar. Meu jogo. Então, agora, a gente vai passar pros recados finais de cada país em relação à quarentena. Vamos lá, Cuba. Dá seu recadinho. Olá, irmãos. Olá, amigos. Bonito! Agora, cadê a Argentina? Viva a democracia. O barulho é melhor que Pelé. Democracia, isso. Boa, vai. Vamos, cadê a Venezuela? Aqui. Bonita, hermosa, soberana e resistente. Ó, não entendi muito, mas vamos. Eu não falo outras línguas. E cadê o Brasil? Nossa bandeira jamais será vermelha. Boa, jamais. É isso. Não, gente, ó. Cancelou aí, ó. Ninguém falando nada. Que agora a gente vai encerrar o nosso bingo. Muito obrigado por todo mundo que assistiu, participou. E é isso, ó. É... Tá certo. Tchau. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, irmãos. Tchau, Brasil. Usa cloroquina, usa cloroquina. Vai pra Cuba. Buenas tardes, povo brasileiro. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.